Música Carícias e declarações de amor De testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não, não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só segundo Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Uh, uh, uh Uh, 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 uh Para tocar seu coração Que ajuda a melhor Oh, oh, oh